E o presidente Paulo Admir Zelensky viajou para Roma nesse sábado. O ucraniano se encontrou com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que afirmou apostar na vitória de Kiev na guerra. Zelensky também esteve com o presidente Sérgio Mattarella. O líder italiano prometeu total apoio militar, financeiro e também humanitário. Mattarella ainda disse apoiar uma verdadeira paz e não uma rendição da Ucrânia. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos É só clicar em inscreva-se aí debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.